O Diogão é enxugando o gelo, mas essa rapaziada não aprende celulares e drogas de novo nas cadeias de Ibiporã, em Cambé e ontem também na Péu 1 de novo, viu Diogão? Olha, apreendidos aí, celulares, baterias, carregadores de celulares, quase um quilo da cannabis ativa, né, vulgarmente conhecida como maconha, um carregador de pistola 9mm. Foi durante um patrulhamento pelo bairro San Rafael, lá em Ibipa, os policiais abordaram o menor, ele tentou fugir, jogou uma sacola no carro, um carro abandonado, viu Diogão? Dentro da sacola, todo esse material, na delegacia ele confessou que ia jogar esse material para os detentos. Também teve lá em Cambéu um rapaz que tentou jogar uma droga para o interior da delegacia, foi detido também pela rapaziada que estava tomando café na cozinha, viu a ação e pegaram ali o material. O rapaz empreendeu fuga também na Péu 1, tivemos uma situação também, um menor foi apreendido e com ele também alguns materiais que seriam jogados para dentro da Péu 1. Detalhe, viu Diogão, esse negócio de jogar o material fica no pátio, principalmente na cadeia de Ibiporã, em Cambéu, fica na grade, naquela grade que fica, separa o pátio de sol, né? Ontem um detento de apelido Cigano... Lá na Péu isso? Não, aqui agora foi lá em Ibiporã, viu? O Cigano, conhece o Cigano? Não conheço. Rodrigo de Almeida, da cadeia de Ibiporã, ele subiu, é dar uma altura, Diogão, dos 9 metros mais ou menos, sabe? Entendi, entendi. Dos 9 metros. Ele subiu lá para apanhar esse material que é jogado. Aham. Espencou de lá, Diogão, arrebentou a cabeça no chão. Foi levado para o hospital, o Cigano, Rodrigo de Almeida, da cadeia de Ibiporã, foi levado para o hospital, por causa do... E a gente já tem que pagar ainda. Tem que pagar, ué. Tem que pagar ainda para o cara se tratar do lado. Com a viatura do Ciate lá, ok, que é o nosso todo, hospital, né Diogão? Com a viatura do Ciate lá, ok, que é o nosso todo.